Eu acho aqui que em algum momento da vida já foi alvo de inveja. Eu vou levantar junto para animá-los. Muito bem. Vai assim, quem foi alvo de alguma inveja. Não é nenhuma pegadinha, não vai derivar nada. Maioria absoluta. Momento seguinte, para justificar o título que eu encontrei para o nosso encontro, eu quero perguntar quem daqui é invejoso. Uma plateia psicanalizada, não é uma plateia que reconhece. A inveja em geral é um pecado envergonhado. Dizer assim, eu invejo, eu tenho uma profunda inveja das pessoas, isto é mais difícil. Porque a inveja é vergonhosa e nós vamos talvez entender hoje porquê. Eu quero começar fazendo uma distinção importante para nós entre inveja e cobiça. Cobiça é vontade de ter o que os outros têm. A cobiça pode ser negativa, resultar em outros defeitos como roubo, etc. Mas a cobiça não precisa ser só negativa. Eu posso dizer, gosto tanto da casa que fulano tem que farei uma igual para mim. A inveja não. A inveja é sempre negativa. Dizer que existe inveja branca, em primeiro lugar, traz-te o racismo brasileiro. Ela é boa, ela é branca. Como se os grandes homens que destruíram esse país não fossem governantes brancos. Mas dizer que existe uma inveja branca é não entender o que é inveja. Inveja nunca é positiva. Inveja é sempre tristeza pela alegria alheia. Isto nunca pode ser positivo. Inveja não é vontade de ter o que os outros têm. Isso é cobiça. Inveja foi definida por Tomás de Aquino como tristícia de bones alienes, tristícia alienum bonum, se vocês preferirem. Tristeza pela felicidade dos outros. Exultação pela sua adversidade. Aflição pela sua prosperidade. Primeira característica da inveja, ela não se trata da vontade de ter o que o outro tem. Esta é a pura e absoluta cobiça. A inveja é a tristeza que o outro tenha. E isso é completamente diferente. Então, definida a inveja como a minha dor pelo sucesso alheio. Definida a inveja como a minha dificuldade de entender a prosperidade, a inteligência, a beleza alheia. Temos que pensar na própria palavra invidere do latim, invidere, não ver. O invejoso não vê. A si, vê apenas ao outro. A inveja é um tipo de cegueira. No purgatório de Dante, ao colocar a inveja na montanha do segundo terraço, colocou os invejosos com os olhos costurados com arame. Castigo dos invejosos. Já que olharam tanto para os outros, serão condenados a não ver mais nada, até purgarem o seu pecado. Os olhos costurados com arame têm a ver com a questão da não visão que a inveja provoca. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, o purgatório é representado por uma montanha para se dirigir ao céu, o paraíso. São terraços que hierarquizam os sete pecados capitais por ordem de gravidade. Quanto mais baixo, mais perto do inferno. A inveja ocupa o segundo terraço, acima apenas do orgulho. E como o sol aos cegos não se ostenta, assim também há sombras que alivia, não mais do céu a luz olhos alenta. Fio de ferro as pálpebras prendia, a todos como ao gavião selvagem, para domar-lhe a condição bravia. As almas do outro lado eram, reparo, que dos olhos a hórrida costura provoca pranto copioso e amaro. Eu vou fazer uma brevíssima narrativa, que algumas pessoas que me conhecem até sabem a quem eu me refiro. Uma pessoa, obrigado. Uma pessoa há muitos anos, muito conhecida minha e muito próxima, e alguém que eu considerei por muitos anos, uma amiga, disse certa feita no meio de uma crise a seguinte frase. Leandro, você está bem hoje. Você está bem fisicamente, você está bem profissionalmente. Pausa retórica. Ela me olhou, mas isto passa. Eu queria dedicar esta palestra à pessoa que me disse isso passa. Sendo o pecado envergonhado que todos sofrem, eu me surpreendo muitíssimo ao ter contato com pessoas a quem a natureza foi avara quanto a beleza física. Há contato com pessoas a quem os bens materiais são escassos. Essas pessoas que às vezes me dizem, eu sou alvo de muita inveja. E eu penso, mas do quê? O que pode ser invejável nessa pessoa? Deve ser algo muito secreto, porque o que aparece não é invejável. Deve ser algo que vestido não se possa contemplar. Mas a maioria das pessoas se considera invejada, mas não invejosa. Sempre que falamos da inveja, é na terceira pessoa. Primeira característica da inveja, além de ser envergonhada, é que ela jamais se refere a alguém distante, sempre a alguém próximo. Ninguém daqui desta sala hoje ou do nosso auditório tem qualquer inveja das conquistas de Júlio César. A grande carreira de 16 anos no poder de Napoleão não causa dores. Que raiva que eu tenho de Napoleão, porque conquistou grande parte da Europa. Ninguém diz isto, mas o cunhado, o vizinho, a síndica, o colega de trabalho. A inveja se dirige a alguém próximo. Eu perdoo o sucesso de alguém distante. Eu jamais perdoo o sucesso de alguém próximo. Quanto mais próximo, pior, porque estabelece o dado da comparação. Não importa quanto eu ganho, diz uma pesquisa famosa americana. Importe que eu ganhe mais do que as pessoas ao meu redor. Os americanos estudaram quanto dinheiro é necessário para a felicidade. E descobriram que tanto mais é necessário, quanto mais próxima for a pessoa de mim. Há uma pesquisa que demonstra que se eu ganhar a hipótese de 10 mil reais e me for oferecido um aumento de 15, e os meus colegas ganharem também 15, eu prefiro ganhar 12 que eles continuem ganhando 10. Eu prefiro perder para que eles não ganhem. Quanto mais distante, menos a inveja. Porque a inveja é, como diz, desde o início a palavra em vidre, a incapacidade de reconhecer uma falha minha e se concentrar no outro. Logo, a inveja é a origem da falta da máxima socrática do conhece a ti mesmo, inscrita no templo de Apolo. Como eu não me conheço, e pior, aquilo que eu conheço eu não gosto, é melhor eu dizer que o meu fracasso se deveu à inveja. Por que você não foi feliz? Muita gente invejosa. Porque reconhecer seu próprio fracasso é uma das coisas mais difíceis do mundo. A inveja é dolorosa porque ela se refere sempre ao reconhecimento de uma homenagem indireta a quem eu invejo. Invejar o corpo, a renda, a habilidade de alguém, sua sociabilidade ou sua inteligência, é dizer que este corpo, esta renda, essa sociabilidade e essa inteligência são acima das minhas. E isto é doloroso reconhecer. A inveja é sempre amargurada porque a inveja nasce do reconhecimento da minha fraqueza. Ser feliz com a felicidade alheia é um grande desafio. No nosso mundo, em geral, restrito a algumas mães heróicas. Algumas mães heróicas conseguem ser muito felizes com o sucesso dos filhos. Poucas pessoas fora deste universo. O genuíno desejo de felicidade do outro é sinal de um afeto excepcional. Porque o sucesso me causa sempre de sabor de afastamento dos amigos. A inveja dirige todo o nosso olhar para o que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro é. Ela nos segue em relação a nós mesmos. E esse sentimento pode atingir um tal grau de intensidade que as consequências podem ser imprevisíveis. Logo no primeiro livro da Bíblia, na tradição judaico-cristã, no livro do Gênesis, o capítulo 4 traz a primeira história permanente de inveja se não considerarmos que o próprio Lúcifer teria tido inveja do homem criado por Deus na versão de Milton. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse, possuí um homem com a ajuda do Senhor? E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oferenda ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferenda, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim e Abel oferecem a Deus suas primícias, e Deus olha para as ofertas de Abel, mas não olha para as de Caim. Quando Deus atende Abel, na tradição da Bíblia, no Talmud fica explicado que Caim deu o pior das suas ofertas, quando Deus atende Abel e não Caim, Caim sente inveja. Caim fica com o rosto abatido. E diz no Gênesis, por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado, espreitando-te a porta? E aí vem uma frase decisiva e eu tomo a tradução da Bíblia de Jerusalém. A ti vai teu desejo, mas tu deves dominá-lo. Como se Deus dissesse no Gênesis, o desejo de todo mundo é inveja. A ti vai o teu desejo. É natural que eu sinta inveja, mas tu deves dominá-lo. Ou seja, a inveja é parte da natureza humana. A Bíblia trabalha com a noção de natureza humana. A inveja de Caim vai levar ao primeiro homicídio da história. E Caim vai ter o rosto marcado e nunca mais pode morrer e deve vagar pela terra como alguém sem destino. O que destruiu Caim foi a inveja do irmão. A inveja entre irmãos aparece em Exaú e Jacó, José e seus irmãos. A inveja do irmão é terrível. A inveja do irmão nasce do elemento mais próximo, aquele que não consegue se alegrar com o sucesso alheio. Naturalmente, com exceção das nossas famílias, as famílias bíblicas são marcadas pela inveja. Ao contrário das nossas, marcadas pela harmonia absoluta de festas de Natal, tornadas felicidade plena, a nossa inveja é bíblica. É próprio daquele tempo terrível que as pessoas tinham inveja de irmãos. Em Lucas 15, temos uma outra notícia agora no Novo Testamento. Jesus se dispõe, em Lucas 15, a contar a história de três parábolas de misericórdia. Mas o mais importante começa no versículo 11. A parábola que o título, dado muito posteriormente do filho pródigo, nos faz perder um pouco noção das coisas. Um homem tinha dois filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. e lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Entrou, então, em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome? Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matalho. Comamos e façamos uma festa. A parábola tem o nome o filho pródigo e esse nome, dado muito posteriormente ao texto de Lucas, não é original do texto, nos faz crer que o centro da parábola é o filho pródigo e faz esquecer aquilo que acontece. Logo em seguida, o filho mais velho chega ao pai e diz o seguinte, Há tantos anos eu te sirvo, jamais transgredi um só de teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. A tristeza do irmão é pura inveja. O que é interessante é que o filho invejoso que Rembrandt representou num lindo quadro, o filho invejoso olhando de trás ainda cumpri toda a lei. Sabemos que a parábola é uma crítica aos fariseus. Eu cumpri toda a lei. Eu fiz tudo o que eu devia fazer. Por que que eu estou errado? E aí vem a mensagem. Cumprir a lei não é o bastante. A misericórdia deve superar a lei. O irmão invejoso é a chave da parábola porque é a crítica que o irmão invejoso encarna daquelas pessoas que dizem como todas as pessoas puras e virtuosas, eu nunca traí o meu marido. Eu nunca traí minha esposa. Eu sou uma pessoa fiel. E a parábola está nos dizendo que ser fiel é parte muito pequena da ideia de amor. Porque ser fiel apenas significa que por medo ou falta de oportunidade eu não fiz isso. Ser fiel é parte do problema. O problema maior proposto por Lucas 15 é o amor superando a lei, a misericórdia superando a regra, a dedicação, a caridade, a generosidade superando a inveja. Na Bíblia temos dois protótipos, dois modelos de inveja. São dois modelos clássicos que vão aparecer também na Divina Comédia e na grande literatura. Iago, inveja, Othello. No clássico de Shakespeare, Othello, o general Mouro, que servia no reino de Veneza, era casado com Desdêmona. Quando promoveu o soldado Cássio ao cargo de tenente ao invés de Iago, seu mais antigo soldado, provocou neste uma inveja devastadora. Iago cria uma série de intrigas que levam o general a desconfiar de sua esposa, de seu melhor amigo e até de si mesmo. Othello, acreditando ter sido traído por Desdêmona, a asfixia até a morte. Ao saber de sua inocência, crava um punhal no próprio peito. A inveja levando ao ciúme. Iago também representa a pessoa que não tendo sido promovida, não faz um minuto de reflexão. Por que eu não fui promovido? Será porque eu não tenho tanta capacidade? Será porque eu tenho menor desenvoltura? A resposta dele é que o mouro injustamente prefere o amigo do que a ele. Reconhecer o espaço da derrota para outro é um reconhecimento muito duro. É reconhecer que eu não me conheço ou que eu tenho de mim uma ideia superior ao que eu sou. a inveja é tratada classicamente porque ela é um defeito em primeiro lugar filosófico contra a máxima socrática que eu já citei. O invejoso não se conhece, o invejoso não vê. Em segundo lugar, ela não atenta para uma questão religiosa para quem é religioso. Se eu invejo alguém por uma habilidade que essa pessoa tem e eu não tenho, é porque eu não entendi para os religiosos o plano de Deus que dá talentos com obrigações. É um contrato. Se Deus tornou alguém particularmente ativo e com uma capacidade de trabalho acima da média é porque muito vai ser cobrado parábola dos talentos. Se Deus deu menos talento a alguém é porque menos será cobrado. Logo, as pessoas, naturalmente, ninguém desse público que sejam limitados intelectualmente e ninguém que escutará a gente na televisão mas pessoas de outros países que sejam limitados intelectualmente que sejam feios fisicamente pessoas que vieram ao mundo com uma potência pequena essas pessoas terão uma cobrança muito menor no dia do juízo. Olhar de seca pimenteira você já ouviu essa expressão? Na nossa cultura o que não falta são simpatias truques e amuletos para se proteger da inveja esse olhar que a gente acredita que está sempre a nossa espreita. Toda inveja vem pelos olhos e eles que serão costurados no purgatório toda inveja vem pelo olhar logo a primeira coisa que os amuletos contra a inveja contém olhos como o famoso olho grego ou olho turco a primeira coisa que eu faço contra a inveja é lançar o olho contra o olho um olho de boi de fato jogado num copo d'água na porta de casa quando ele flutua ele absorveu a inveja negativa é claro que toda matéria orgânica tende a flutuar mas claro que a supressão também não leva em conta detalhes de carbono ou de matéria orgânica usar o olho é muito importante sinais fálicos sinais de referência peniana defendem da inveja a figa um sinal fálico clássico alguém lhe olha e diz como você está bem hoje imediatamente façam uma figa e coloquem contra o externo um dos chakras mais importantes do corpo isto vai fazer com que a energia volte a pessoa imediatamente vocês se fecham fazendo uma figa a figa feita de madeiras como raiz da guiné a figa protege contra a inveja sendo a inveja também fruto do olhar e de um mau fluido ela pode ser derrubada por plantas mágicas como a própria guiné citado a arruda a arruda afasta qualquer elemento negativo sejamos francos pelo seu cheiro a arruda afasta qualquer qualquer coisa não apenas os negativos mas também os positivos a arruda estimula a castidade porque ninguém se aproxima de você um galho de arruda atrás da orelha nem anjos nem demônios se aproximam de você também na tradição brasileira a espada ou a lança de São Jorge são plantas que lutam contra a inveja a pimenta o comigo ninguém pode a de Fembach a pique uma planta venenosa é importante plantas venenosas defendem da inveja o manjericão e o alecrim afastam da inveja a medalha de São Bento contém um exorcismo cruz sacra sit me relux que a cruz de Deus seja a minha luz non draco sit me relux que o veneno do demônio seja jogado contra ele mesmo ela defende de roubos e de inveja para defender de roubo eu recomendo que ela não seja de ouro ela seja de um metal mais simples muito importante o sal grosso o sal grosso é um dos elementos mais baratos para defender da inveja elemento religioso o demônio tem ódio ao sal era costume antigo se jogar sal pelas costas para atingir o olho do demônio invejoso no trato popular o uso da figa o uso de banho de sal grosso o uso de plantas em geral orações contra a inveja orações contidas no popular livro de São Cipriano da capa preta são todas práticas mágicas que tentam devolver esse olhar demoníaco que nós em português chamamos simpaticamente de olho gordo o olho gordo é uma instituição fruto das tensões vicinais de sociedades rurais tensões entre vizinhos eu plantei uma macieira meu vizinho também acontece que a macieira do vizinho frutificou e a minha morreu a única explicação possível é a inveja eu tive filho na mesma época meu vizinho e meu filho morreu eu não posso explicar que eu cuidei menos ou que meus genes são inferiores ou que a mortalidade infantil me atingiu é a inveja do vizinho a inveja atinge sempre a explicação mais fácil óbvia e interessante para eu poder pensar o fracasso logo psicanaliticamente sendo do campo mágico e religioso a inveja é aquilo que deve levar um psicanalista ao ouvir de seu paciente deve ouvir um psicólogo ou um psicanalista quando ele confessa a inveja de que ali está um dos campos mais ricos para conhecer a pessoa porque a todo dedo diz o velho mestre Eckhart a todo dedo que eu aponto para alguém acusando de algo a três dedos apontados para mim tudo que eu noto no outro é porque me falta me dói é um espaço de vazio saber o que eu invejo é sempre um espaço possível para eu interpretar o que me falta bailando no ar gemia inquieto vagalume quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela mas a estrela fitando a lua com ciúme pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela mas a lua fitando o sol com azedume mísera tivesse eu aquela enorme aquela claridade imortal que toda luz resume mas o sol inclinando a rútila capela pesa-me esta brilhante auréola de nume infara-me esta azul e desmedida um bela porque não nasci eu um simples vagalume círculo vicioso desmachado na sua fala genial que é o fato de que sempre o outro tem e contém uma parte que eu não tenho nem contém as pessoas assediadas pela fama suspiram pela paz as pessoas em paz suspiram pela fama disso os religiosos tiraram a ideia conformista que cada um tem uma cruz cada um tem um peso nesta vida cada um veio com algo e não pode invejar do outro disso eu posso retirar do ponto de vista literatura uma outra reflexão que cada um de nós é absolutamente incapaz de ver-se vou usar uma única palavra feia hoje ontologicamente ver-se como ser e é sempre por comparação porque o que me torna alto ou baixo é a comparação com os outros o que me torna rico ou pobre o que me torna centro do mundo é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado e quem estuda menos é relaxado quem malha mais do que eu deve ter problemas quem malha menos é largado quem tem mais dinheiro do que eu é metido quem tem menos é perrapado infelizmente para mim eu sou o centro do planeta e a norma para tudo tudo que estiver acima é exagerado tudo que estiver abaixo é uma falta é isso que Machado nos diz em que um se compara com o outro e ao invés de pensar-se pensa apenas ao outro voltamos a etimologia latina invidere invidere não ver a inveja é uma forma de cegueira sofisticada que nos atinge quando eu tenho que me responder a seguinte inquietante questão se eu sou feliz a única resposta que eu posso dar é comparado com os outros é eu não sou tão feliz mas tem gente pior o nosso grande problema é que sempre haverá alguém pior e sempre haverá alguém melhor em qualquer campo lutar para ser o homem mais rico do mundo é um posto que oscila porque este posto é logo ocupado por outra pessoa imediatamente outro me supera o fato de que todos estamos condenados ao fracasso fracasso que eu vou chamar de morte que para quem não compartilha de um ideal metafísico é o fim deveria me libertar ou ao mesmo tempo deveria me incomodar porque eu não nasci com um simples vagalume desejar sol sendo vagalume na ideia de natureza machadiana significa sempre observar para além de onde eu estou e aí eu complemento que a inveja além de ser uma cegueira e de uma falta de conhecimento a inveja é a incapacidade de estabelecer os limites do meu narciso e do meu eu a inveja é um reconhecimento tamanho de fracasso pessoal e social que obviamente a inveja deveria ser dita com muita prudência porque ao dizer o que será que ele tem que eu não tenho eu estou dizendo acima de tudo que eu não tenho graças a senhora graças a senhora ao dizer porque ele foi escolhido e não eu ao buscar lógica no destino ou na vida porque que tal pessoa está tão bem se é menos do que eu eu estou trabalhando com uma falta de conhecimento e tentando dar uma lógica que sempre só pode ser a lógica do favorecimento o sucesso é um risco a solidariedade aos outros no sucesso é o teste máximo várias pessoas me dizem que testam os amigos no momento da dor no momento da dor testamos a caridade alheia ela existe no mundo ela é abundante até o momento da dor causa simpatia a muitas pessoas pedir ajuda quando estou doente fracassado financeiramente abandonado pela mulher ou pelo marido você sempre vai encontrar alguém que lhe ajude o teste da amizade contido num texto heideggeriano sobre amizade um texto que eu gosto muito é o teste de relatar ao amigo sucesso e o outro teste heideggeriano o mais sofisticado é ver como o amigo narra a crítica que ele ouviu sobre mim quando o amigo me conta segundo heidegger a seguinte ideia estão dizendo por aí leandro que você é muito metido eu não digo isso porque eu sou seu amigo você sabe que eu gosto de você e entendo o seu jeito mas você sabe que esse seu jeito nem todo mundo entende e às vezes pode parecer para uma pessoa que você é metido quem não te conhece como eu que gosto muito de ti esta pessoa está dizendo eu concordo com tudo que dizem de você mas como eu sou seu amigo pega mal não orna dizer isso logo eu preciso dizer que os outros disseram utilizar uma terceira voz para fazer uma crítica é do ponto de vista de um texto de Heidegger sobre a amizade uma maneira uma estratégia retórica de dizer tudo o que eu quero dizer é muito difícil muito difícil saber saber ao longo da experiência da relação humana que eu possa conviver com o sucesso eu me considerava uma pessoa com todos os defeitos do mundo achava que apenas dois pecados capitais não me tocava avareza porque eu me considerava e me considero muito generoso e eu não era invejoso envelhecer é surpreender-se num momento muito específico da minha vida numa crise financeira muito intensa uma das pessoas mais próximas a mim não aquela que dizia que isso passa mas uma pessoa genuinamente próxima a mim estava no momento inverso muito bem e eu estava mal isto felizmente passou bem esta pessoa me convidava para almoços maravilhosos e mostrava o que estava comprando comprei um tapete maravilhoso de 12 mil doses olha só por este preço que maravilha e eu com a conta de luz atrasada estou pensando em comprar um quadro me ofereceram por 15 mil dólares eu acho que eu vou comprar nossa que maravilha eu descobri naquela rápida ocasião de uma pessoa que eu gosto muito e que não tinha culpa nenhuma de estar tendo êxito num momento que eu não estava tendo êxito eu descobri naquele momento que a inveja também me tocava envelhecer é descobrir-se cada vez mais defeituoso supondo que virtude é só falta de conhecimento e o que eu acho que aquilo que é bom é apenas ignorância dos fatos a tudo que eu possa dizer por exemplo isso nunca me aconteceu saibam vai acontecer e com frequência cada vez maior inclusive apesar dos esforços da química em determinado momento eu vou me descobrir fracassado é o momento que eu tenho a chance de dizer do ponto de vista da psicologia de que eu tenho um espaço de fracasso de vazio de dor que não pode ser preenchido pelo menos naquele momento ou é o momento de dizer o que é mais fácil e mais comum que aquela pessoa que está me mostrando os frutos da sua vitória do seu esforço pessoal e do seu trabalho é apenas metida e que eu não a tolero só que ao invés de dizer que eu não a tolero porque ela tem o que eu gostaria eu vou dizer que eu não a tolero porque ela é exibida porque ela é metida e assim por diante se a inveja faz parte da natureza humana nos toca a todos e como vimos pode nos levar por caminhos perigosos como lidar com ela um aprendizado que pode começar na infância e continuar a vida toda num processo de autoconhecimento a inveja como um processo de transferência trabalhado por exemplo Melanie Klein que vai dizer que desde muito cedo uma criança tem inveja da mãe porque ela é a fonte do leite e que uma criança tem inveja da outra e que uma criança tem dez brinquedos a sua frente e não está brincando com nenhum mas de repente uma outra criança pega um brinquedo não são os filhos de vocês são as crianças de outras cidades de outros lugares diz a Klein que quando alguém pega o meu brinquedo e começa a brincar e eu tenho um ou dois anos eu não tenho cobiça daquele brinquedo isso é falso eu não tenho sentimento de posse daquele brinquedo isso é falso a noção de propriedade privada não está definida ainda que o pronome possessivo meu já exista o que eu tenho inveja é da alegria de quem está brincando e eu tiro o brinquedo das mãos dessa criança porque eu não tolero que ela seja feliz com o meu brinquedo só que nem isso eu vou poder dizer com um ano de idade eu vou dizer meu dá porque o que eu não tolero é a felicidade do outro com um ano com dois anos estuda sobre a inveja infantil como um processo em que me incomoda que eu já percebi que quando eu estou no restaurante sozinho numa mesa não muito animada e a mesa do lado está falando alto e cantando e bebendo eu começo como eles falam alto ao dizer como eles falam alto estão cantando parabéns eles deviam ser mais discreto parabéns a você mas eles cantam a plenos pulmões parabéns a você e eu estou irritado com isso porque naturalmente aquela mesa é mais feliz do que a minha e a minha está mais apagada opaca e ao invés de dizer que eu estou numa mesa que não deu sorte quanto a química social eu vou dizer que gente escandalosa vocês não sabem que estão em local público que é obrigatório parecer infeliz como todo mundo e discreto e rebaixado vocês vão notar que parabéns em geral irritam a quase todas as pessoas ao lado porque eu não estou compartilhando isso então não me importa nada apenas me importa por comparação que eu tenha mais que eu seja mais porque eu vivo infelizmente com a minha paz de espírito exteriorizada como advertem os estoicos especialmente Marco Aurélio nas meditações eu vivo epitelialmente não é a expressão que ele usa eu vivo por fora logo eu posso ser perturbado por qualquer pessoa se eu vivesse internamente se eu tivesse atingido esse equilíbrio absoluto os bens dos outros não me incomodaria teria atingido essa ataraxia de estar bem de estar absolutamente tranquilo o invejoso é aquela pessoa que como o irado e como qualquer outra pessoa coloca sua essência sua alma seu espírito o que vocês quiserem na rua exposto a exposição pública e imediatamente fica perturbado com ele é um pecado universal e é um defeito universal porque ele nasce da diferença humana e apesar de filósofos antropólicos historiadores utilizarem expressões como espécie humana gênero humano humanidade ou genéricos como cristandade europeu ocidental ou terráqueo apesar de sermos agrupados em conjuntos de grandes similitudes nós somos absolutamente diversos todas as pessoas são diferentes das outras e a inveja é universal porque ninguém é igual a ninguém não há inveja entre a sociedade das formigas ou das abelhas porque a diferença é dada geneticamente e não há maneira de extrapolá-la logo eu concluo que a inveja nasce da nossa diferença conclusão trágica porque somos todos diferentes quem aqui tem vários filhos e é possível que isto ainda ocorra sabe que filhos criados pelos mesmos pais com a mesma alimentação e no mesmo ambiente são absolutamente diferentes uns dos outros nós não controlamos a igualdade de filhos e as diferenças me levam ao conhecimento as diferenças me remetem ao mote ao leitmotiv que eu comecei conhece a ti mesmo só que conhecer a si mesmo é olhar para a medusa eu viro pedra e eu só posso me conhecer com a estratégia grega de olhar para a medusa através do espelho do escudo refletindo a imagem porque é um horror tal observar-se que é melhor observar pelos olhos dos outros eu estou bem empregado claro que eu estou tem tanta gente pior aquilo que eu faço é significativo eu sou um bom marido eu sou um bom pai eu sou um bom filho nossa tem tanta gente pior olhar para aquilo que eu sou de fato é tão desafiador que o pecado doloroso e envergonhado da inveja o pecado mais envergonhado de todos os pecados é a melhor solução para eu não me olhar então na verdade a inveja esconda algo que poucos filósofos notaram a inveja esconde aquilo do poema famoso do mal secreto esconde aquela dor que eu prefiro tudo aparecer dolorido fraco ou fracassado se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce tudo o que punge tudo o que devora o coração no rosto se estampasse se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face quanta gente talvez que inveja agora nos causa então piedade nos causasse quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz recúndito inimigo como invisível chaga cancerosa quanta gente que ri talvez existe cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa a inveja esconde minha falta de convívio com os meus fracassos a inveja esconde histórica literária e teologicamente minha dificuldade de pensar minha dificuldade de me ver a inveja é fruto da falta de autoconhecimento pecado permanente ela é também uma chave maravilhosa para nós indicarmos a capacidade de superá-la porque onde eu sentir inveja onde eu observar alguém que tem algo que eu tenho tristeza pela alegria alheia eu teria a chave de ouro e o caminho correto para atingir o meu conhecimento teria o caminho daquilo que Paulo chamou um espinho na carne o caminho para conhecer meus defeitos e é principalmente mais grave que os meus defeitos os defeitos que eu não vejo ou que eu não quero ver uma habilidade superior a minha mostra sempre o espaço daquilo que eu não sou como pensava Nietzsche que o ser humano é uma corda retezada entre esse o Ubermensch esse além do homem e o nada e como eu estou sempre nesta oscilação entre o que eu desejo ser que é o Ubermensch e o nada e como o nada infelizmente é muito frequente e o além do homem o Ubermensch é menos frequente como eu estou cercado dos meus fracassos e para cada dia maravilhoso da minha vida eu tenho dezenas de dias tediosos como eu tenho diante de mim a todo instante meu fracasso permanente ao invés de me tornar humilde ao invés de me tornar senhor de mim como um ser incompleto a dor é tamanha por essa incompletude que eu prefiro apelar a uma espécie de ópio que é achar que o problema não é comigo mas é com o outro e esta espécie de ópio o nome mais genérico dela é inveja a inveja é o indicativo maior de todo e qualquer conhecimento que eu possa ter sobre mim ou sobre o outro o único problema intragável o único vazio absoluto o único espelho de Dorian Gray citando Oscar Wilde em que eu não posso olhar porque exatamente ali está o meu eu medonho eu tenho que colocar o espelho de Dorian Gray no sota porque no momento que eu rasgar esse espelho eu vou voltar a ser quem eu sou nu este momento honesto nu na frente do espelho olhando meus limites minhas pretensões as máscaras que eu construí e que cada um de nós construiu como bom pai boa mãe bom filho bom profissional bom motorista honesto trabalhador e toda desonestidade está sempre em outro lugar em outro prédio em outra cidade em outro partido olhando-me no espelho como uma espécie de dor permanente sabendo que meu destino é a morte por mais que eu seja hábil eu vou declinar me leva a voltar para encerrar a frase inicial Leandro isso passa talvez eu devesse agradecer e ainda devo ter essa conversa com essa pessoa que eu chamo de uma semi-amiga e pensando de fato não que tenha nascido desta vontade mas essa pessoa talvez tenha me dado uma das maiores lições de vida que eu tenho nos últimos anos é saber que de fato passa não que isso tenha nascido do amor por mim não que isso tenha nascido da vontade que eu cresça pelo contrário nasceu da dor do meu crescimento mas isso passa é a verdade mais dura que alguém poderia ter me dito raramente alguém que me ama me diz verdades os meio amigos e as meias amigas são aqueles que nascidos num sentimento de pura cristalina e adamantina inveja nos dizem a única verdade que nunca passa a única verdade que nunca passa é que tudo passa logo invejar é apenas estar fixo em algo que passa porque aquela pessoa que tem uma habilidade passará e eu também passarei logo é apenas um desnível temporal diz um poeta da minha terra todos estes que aí estão atravancando o meu caminho eles passaram eu passarinho Mário Quintana nos lembrou exatamente que se eu não posso e eu com ele encerro a fala se eu não posso nunca ser o melhor em nada se eu não posso nunca ter um bem permanente como beleza ou dinheiro se eu não posso nunca ter nada que não possa ser alvo de inveja ou que não tendo seja inveja de outrem a única coisa que eu posso ter é ter a alegria de olhar para passarinhos ou seja de ser feliz a inveja talvez e para encerrar de fato seja um grande erro porque ela impede que eu seja feliz e talvez seja isso a coisa mais dolorosa da inveja ela me torna infeliz ao não pensar naquilo que eu não posso mas é vamos lá nós a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto